Em outubro de 2018, uma correspondência anônima foi enviada ao Escritório de Representação Estudantil da Universidade Federal do Pará. Era uma ameaça. A carta prometia exterminar estudantes LGBTQ+, negros e ativistas. Em novembro de 2017, três professores da Universidade Federal da Bahia foram ameaçados por suas pesquisas sobre a divisão sexual do trabalho. Infelizmente, estes não são casos isolados. Todos os anos, centenas de estudantes, pesquisadores, professores e funcionários de instituições de ensino superior são ameaçados no mundo em decorrência de suas atividades de pesquisa ou engajamento político. Entre setembro de 2017 e agosto de 2018, foram, pelo menos, 294 vítimas de intimidação, violência física ou assassinato, em 47 países. São vários os casos de autoridades que se valem de detenções e outras medidas coercitivas para impedir atividades de pesquisa. Na Turquia, em maio de 2018, promotores públicos abriram uma investigação criminal contra o pesquisador Bulentzik, da Universidade Akadeniz, especialista em alimentação e saúde pública. A investigação foi motivada por uma série de artigos que ele publicou em um jornal local sobre altos níveis de agrotóxicos e metais pesados encontrados na comida e na água de algumas cidades do país. SIC foi enquadrado por violar o Código Penal e corre o risco de ser acusado de práticas terroristas pelas autoridades turcas. Há também casos envolvendo grupos extremistas, como o ocorrido em outubro de 2017, no Quênia. Atiradores emboscaram um carro da Universidade Técnica de Mombasa. Dois professores morreram. As autoridades locais suspeitam que o atentado partiu do grupo terrorista islâmico Al-Shabaab. Para se proteger das ameaças, é importante o pesquisador se planejar antes de ir a campo. Faça contato com as pessoas da região que será visitada, para entender os hábitos e riscos locais. Informe sua chegada e o que pretende fazer à representação diplomática do seu país. Avise o consulado do seu itinerário e locais de hospedagem. Evite se envolver em debates políticos nos locais onde você não conhece bem as consequências de emitir opiniões. Sempre peça autorização prévia para os donos de terra ou grupos que controlam as áreas onde você vai entrar. Os dados do relatório Free to Think mostram que há riscos relacionados ao livre pensar e que não faltam ameaças para silenciar instituições de ensino superior e pesquisadores. No Brasil e no mundo, casos como esses indicam a importância de garantir a liberdade acadêmica. A